O que é que tu farias? Tens outras corna, vives como queres Diz-me aqui no meu lugar o que é que tu farias Se fizesses a mesma merda todos os dias Todo dia chintado na memoria de grau Tempinho de roça, ponto palguém, fotografão, engavetal Gibos da passa, puta sirvo como cúmplice de qualquer desgraça Liga-se a da fãs e merda e boca se te apaga Faça favor nos acompanhar até à esquadra Te trazemos não tarda nada e à chegada Olhem quem ele é, aquele bacana que fica lá Tipos é sempre em pé A mesma pergunta de sempre, o que é que fazes, ô puto? Diz-me lá o teu estatuto, conta-me lá do furto Tenho o estatuto de pobre, emprego de preto Nascido no gueto, vivendo no beck Na rua do esperto que fica bem perto À loja do meco Eu não sei quem foi, mas eu não fui ao certo A informação passa pelo computador Enquanto tu estás sentando, jurando de dor Perguntando a Deus que fizeste tu Por seres tratado como um animal fora do zoo Chega à casa um telefonema É da PSB Queria falar com a mena A mãe do Zé Estou sim, por quê? Por causa da sua identificação Faça favor nos trazer então Street life, strive life No telebo ali nesse mundo A nigga life Todo dia tá job e vida Tá jogo com quem e puta lida Não está no beck sem saída No tá fight No knows right Todo dia tá pega na mic Day and night Tá tenta avoid the fight Niggas que nem só fazem so much shit Mas não se quita, governa straight Real, é sempre a mesma merda Depois de levares Fica-te o aviso de comeres e calares Fica no ar, abuso da autoridade Mais uma vez ao contar a verdade Street life You ain't gotta fight Just do it right Pabu faze-se, mas não sei só o beck na mic Dentro de nós gueto Não sei tudo a dor Cozé que isto a falta É um realizador Paquê? Pa fazer um filme de arco Cozé Cozé tudo no sofrimento e dor de meu espeto De um puto de gueto Que não sabe ao certo Que o seu futuro é incerto Qualquer perspectiva do futuro De um puto que cresce Cercado com um muro Nas subúrbios de cidade Fala a verdade Será ficção Ou é a mera realidade? Te pegaram Te separaram Dos teus entes mais queridos Nos afastaram Oé da corações feridos Dando os morais Foram imensos Para os amigos preferidos Agora não estou chamado Prédio de pré-fabricação Sentado no meu quarto Com uma caneta na mão Com imensa dor E não só no coração A união faz a força E a força a revolução We got guns Psicologicamente armados We got guns Prontas para o que der Em vigueira We got guns Subacarregadas de dor We got guns Nasci, vive e mora em arco We got enough guns Eu to blow your brains We got guns Por favor, não slide no chains We got guns Não está por chintas e não se peiem Por favor, fica quieto We can't stop the trains Sweet life Slive life No talebo ali nesse mundo A nigga live Todo dia Tá jobo e vida Tá jobo com quem E cu ta lida Não está no back Sem saída Nota fight No knows right Todo dia Tá pego na mic Day and night Tá tenta avoid the fight Niggas cresceu Fazer so much shit Mano, não se queita go ver na street Mano, não se queita go ver na street Street life Slive life No talebo ali nesse mundo A nigga live Todo dia Tá jobo e vida Tá jobo com quem E cu ta lida Não está no back Sem saída Nota fight No knows right Todo dia Tá pego na mic Day and night Tá tenta avoid the fight Niggas cresceu Fazer so much shit Mano, não se queita go ver na street Day and night Day and night